Olha, vamos falar agora sobre acidentes. Olha essa, mais de 500 crianças, 500, foram vítimas de acidentes de trânsito. Meu Jesus Cristo, estudinho, só nesse ano de 2022. Eu tô com Sabrina Barbosa ao vivo. Sabrina, que história é essa? Hein? Mais de 500 crianças? Oi, Samuca, oi vocês aí de casa. Uma boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Temos um dado altíssimo com relação ao número de crianças acidentadas no trânsito. Mais de 500 crianças foram acidentadas no trânsito em 2022. O número chama muita atenção porque tem um dado também específico. No hospital de trauma, 106 crianças foram atendidas com ocorrências de trânsito entre 0 e 6 anos de idade, também esse ano aqui na Paraíba. O que chama muita atenção são as formas de conduta nesses veículos de duas rodas, aqui em específico João Pessoa. Pra conversar melhor sobre esse assunto e esclarecer os cuidados que devemos ter no trânsito com relação às motocicletas, nós vamos conversar agora com o comandante do batalhão de trânsito da BPTRAN, Coronel Jussier, que está aqui comigo, pra falar justamente sobre esses dados altíssimos. O número de crianças acidentadas no trânsito. Como é que fica essa realidade aqui na capital? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Samuca, boa tarde a todos. De fato a gente fica perplexo, é um número realmente alto, apesar das ações que a Polícia Militar desencadeia através do BPTRAN, mas ainda é um número altíssimo. Agora sim, a gente procura deixar a população ciente de que nós continuamos atuando bastante firmes, é o propósito do nosso comandante, é atuar de forma firme, de forma legítima, e a gente faz um apelo, porque atropelamentos, a maior parte dos acidentes, elas acontecem devido à conduta humana. Não é falha de sistema, não é falha de veículos, quase em toda a maioria é conduta humana. Essa conduta tem muito a ver também com o que próprio diz o Código de Trânsito Brasileiro, que crianças entre 0 e 6 anos não podem ser conduzidas em motocicletas, tem multa sobre isso. Me explica direitinho o que é que diz a lei. Exato. A lei, através de uma resolução mais recente, ela fala que moto, motocicleta, ciclomotor, ela só pode transportar uma criança acima de 1,45m e acima de 10 anos de idade. Então, ou que a criança, mesmo ela tenha esses requisitos, ela esteja em situação de insegurança. Ou seja, eu não posso vir com essa criança que atenda esse requisito, de altura e idade, porém, ela não tem condição de se proteger, uma condição de segurança adequada. Nesse caso, sobre as fiscalizações, principalmente agora nessa época de final de ano que a gente tende a ter um número maior também de ocorrências de trânsito, como é que o BPTRAN vai estar atuando? Como eu falei, a nossa ação é permanente, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu vejo muita infração. Tudo bem, mas os nossos números, eles mostram que nós estamos atuando, antes, e em final de ano, devido a demanda aumentar, nós intensificamos a nossa operação motossegura, nos reunimos com o comandante, com o nosso Estado-Maior Estratégico, e traçamos planejamentos, a gente planeja ações mais contundentes, mais eficazes agora, nesse período de demanda maior. Nesse caso, a gente tem também dados sobre mortes em trânsito, que chama muita atenção. Como é que vocês do batalhão vêem essa situação? Essas mortes, realmente, o número é acentuado, de janeiro a novembro, em todo o Estado da Paraíba, seja na Malha Federal ou nas municipais e estaduais, nós passamos de 600 mortes. É um número alarmante. Temos, por trás disso, milhares de sequelados, de amputados, de pessoas em cadeira de roda, de famílias destroçadas, enfim. Mas a gente, como estamos fazendo agora, quando você vem me entrevistar, eu venho dar conselho como autoridade de trânsito, né? Mas esse conselho que eu dou é aquele mesmo que seus pais dão, é aquele mesmo que você escuta na escola, é aquele mesmo que as campanhas, através de mídia, seja TV, em todos os meios de mídia, é aquele mesmo conselho. Eu volto a frisar, eu volto a frisar, nós temos uma legislação boa, temos amparados tecnológicos bons e temos esse número exorbitante de mortes. Todos, a maior parte, pelo fator negligência, pelo fator humano. Porque quem ainda imagina em desenvolver alta velocidade, imagina em beber e dirigir, realmente aí não é culpa do sistema de fiscalização. Ali, aquele intento mesmo, aquele intento particular daquela pessoa, realmente ela quer infringir a lei. Então, são muitas mortes, são muitas infrações, são muitas sequelas. Cabe a você, condutor, cabe a você olhar para a sua família, você que vai agora fazer viagens, você que vai agora consumir bebida alcoólica, antes de começar a sua festa, dê uma olhadinha para o seu familiar e bote na cabeça que no próximo ano você queria estar ali de novo. Então, é nessa linha que a gente tem que agir. Verdade. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, viu, Coronel? Fica aí a dica, as orientações. É claro, a gente sabe que a maioria desses acidentes acontecem por negligência mesmo, como o próprio comandante do batalhão acabou de frisar. Avanço no sinal vermelho, a falta do uso dos equipamentos como capacete também tem sido algo que chama bastante a atenção das autoridades policiais, fazem toda a questão do respeito à sinalização e trânsito aqui na capital. Portanto, fica o recado aí e mostrando esses números para vocês entenderem um pouco da realidade desses acidentes em nosso estado da Paraíba, em específico, aqui em São Pessoa. Volto com você, Samuca. Direto aos estúdios da TV Araboa. Vai. Vai viajar. Verifica o carro e tal. E bebida? Você gosta de beber? Se quer tomar uma beijada no goró, pode. Agora, não exagere, entendeu? Não exagere. Quando vê que não tem condições de pilotar o motor dirigir, aí você chama alguém, chama um carro de aplicativo, um taxista, não é? É?